Essa semana começou no Quality de Vila Velha, na Praia da Costa, uma coletiva com os executivos do grupo Atlântico Hotels para falar sobre o cenário do mercado hoteleiro capixaba. Confira essa matéria. O Quality Suite Vila Velha está realizando um encontro com os gerentes gerais do empreendimento e também com os executivos da rede Atlântica Hotels, que farão uma análise do mercado hoteleiro capixaba, além de destacar as novidades, as reformas e as perspectivas. Quais são as novidades? O que o Quality vai oferecer a partir de hoje? Olá. O Quality está com foco totalmente no cliente, a partir do segundo semestre nós vamos estar renovando nossas 40 suítes, todas elas com frente e mar, direcionado totalmente para o atendimento do hóspede. Vamos investir em imobília, em adornos, em choval. Com todo esse evento da COPPE, com todo esse crescimento do meio de hospedagem no Espírito Santo, a rede Atlântica e o Quality Vila Velha, nós vamos ter todos os atrativos direcionados para o atendimento. A tendência é daqui para frente realmente para o mercado, nós estamos bem engajados para que a gente possa realmente superar as metas nos próximos meses e sempre como Quality, como melhor opção de hospedagem aqui na região de Vila Velha. Daniela, fala um pouco sobre o Quality Aeroporto Vitória, que é um novo empreendimento que foi lançado recentemente no Estado. Olá. O Quality foi inaugurado em dezembro, com uma proposta inovadora para o mercado de Vitória e a nossa principal bandeira no Estado, temos o Quality Vila Velha e o Quality Vitória. Então, estamos conquistando ainda o mercado, trazendo novos clientes e estamos muito contentes com o resultado até agora. São seis meses de implantação e estamos contentes com esse resultado. O Quality se preocupou bastante com o público mais exigente, hoje o público feminino. É o único empreendimento no Espírito Santo com essa exclusividade, com 14 apartamentos, com uma decoração diferenciada e com serviços voltados mesmo ao público feminino. E o cenário capixaba? Qual a expectativa? Como o Espírito Santo está respondendo? Então, o cenário hoje, ele está bastante... O mercado está bastante aquecido, tá? Eu acho que tem espaço para todo mundo. A parte de petróleo e gás, offshore, também tem incentivado bastante o mercado. E a questão de importação e exportação também movimenta muito. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto